A Dailton e seus teclados Tô um cara apaixonado nesse tal de som Porto mais o batidão, mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Sou um cara apaixonado nesse tal de som Porto mais o batidão, mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Sim, eu tô tirando onda no caralho importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar um shopping gelado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô curtindo a noite com uma gata do meu lado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô tirando onda de playboy e de empresário Tô com o som ligado, tô com o som ligado Eu tô tirando onda num caralho importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar um shopping gelado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Tô um cara apaixonado nesse tal de som Quanto mais o batidão, mais eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Sou um cara apaixonado nesse tal de som Quanto mais o batidão, mais eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Sim, eu tô tirando onda no caralho importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar um shopping gelado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu tô subindo a noite com uma gata do meu lado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô tirando onda de playboy e de empresário Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô tirando onda num caralho importado Tô com o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar um shopping gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Ata Hilton e seus teclados Mas quando eu vou no forró Eu boto pra quebrar e no chão eu tiro pó Mas eu não me canso de dançar Me amarro e fico vendo a mulherada swingar Mas quando eu vou no forró Primeiro eu tomo o meia e solto meu borogotor Eu fico o tempo todo azarando as piriguete Olha o show do Adai, o toy do swing dos moleque Valeu, 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 valeu moçada Nos faredão de som já tá tocando a swingada Tá em som automotivo a galera do gravão Abrindo porta-malas e tocando swingão Olha o swingão, olha o swingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que mulherão Olha o swingão, olha o swingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que tentação Mas quando eu vou no forró, eu boto pra quebrar e no chão eu tiro pó Mas eu não me canso de dançar, me amarro e fico vendo a mulherada swingar Mas quando eu vou no forró, primeiro eu tomo o ré e solto o meu boró com a dor Eu fico o tempo todo azarando as piriguete, ó o show do adai, o toy do swing dos moleque Valeu, 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 valeu moçada, nos faredão de som já tá tocando a swingada Tá em som automotivo a galera do gravão, abrindo porta-malas e tocando swingão Olha o swingão, olha o swingão, olha o rebolado dela, ai meu Deus que mulherão Olha o swingão, olha o swingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus que tentação A da Hilton e seus teclados Eu tô quebrado o ano inteiro, eu tô querendo dinheiro Me dá dinheiro, eu tô querendo dinheiro Alguém me dá, me dá um milhão, pra ver se eu compro um carrão Alguém me dá, me dá um dólar, pra eu tomar Coca-Cola Alguém me dá, me dá uns euros, pra eu ir lá no fruteuros Alguém me dá um real, pra eu pular carnaval Dinheiro é bom, me diga rapaz, pode vir muito dinheiro Quero, quero sempre mais, pode vir dinheiro Dinheiro de montão, quanto mais dinheiro eu vou ficando bonadão Eu tô quebrado o ano inteiro, eu tô querendo dinheiro Me dá dinheiro, eu tô querendo dinheiro Eu tô quebrado o ano inteiro, eu tô querendo dinheiro Me dá dinheiro, eu tô querendo dinheiro Eu tô quebrado o ano inteiro, eu tô querendo dinheiro Me dá dinheiro, eu tô querendo dinheiro Eu tô quebrado o ano inteiro, eu tô querendo dinheiro Me dá dinheiro, eu tô querendo dinheiro Alguém me dá, me dá um milhão, vai ver se eu compro um carrão Alguém me dá, me dá um dólar, pra eu tomar coca-cola Alguém me dá, me dá uns euros, pra eu ir lá no puteuros Me dá um real, pra eu pular carnaval Dinheiro é bom, se diga rapaz, pode vir muito dinheiro Quero, quero sempre mais, pode vir dinheiro Dinheiro de montão, quanto mais dinheiro eu vou ficando bonadão Eu tô quebrado o ano inteiro, eu tô querendo dinheiro Me dá dinheiro, eu tô querendo dinheiro Eu tô quebrado o ano inteiro, eu tô querendo dinheiro Me dá dinheiro, eu tô querendo dinheiro Ataíto e seus teclados Abri o tampão do carro no posto de gasolina e calibrei o som Pra galera dançar, os cabes tão pulando mais que touro de rodeio E eu com certeza tô no meio E a mulherada chegou, dançando pancadão Mexendo a cinturinha, descendo até o chão E eu com meio doidão, no meio da galera De queixo caído, no rebolado da mulherada Olha aqui eu Eu fico piradinho, no rebolado dela mexe só mais um pouquinho Olha aqui eu Eu fico piradinho quando ela mexe E vem dançando de ladinho Olha aqui eu Eu fico piradinho, no rebolado dela mexe só mais um pouquinho Olha aqui eu Eu fico piradinho quando ela mexe E vem dançando de ladinho Abri o tampão do carro no posto de gasolina e calibrei o som Pra galera dançar, os cabes tão pulando mais que touro de rodeio E eu com certeza tô no meio E a mulherada chegou, dançando pancadão Mexendo a cinturinha, descendo até o chão E eu no meio doidão, no meio da galera De queixo caído, no rebolado da mulherada Olha aqui eu Eu fico piradinho, no rebolado dela mexe só mais um pouquinho Olha aqui eu Eu fico piradinho quando ela mexe E vem dançando de ladinho Olha aqui eu Eu fico piradinho, no rebolado dela mexe só mais um pouquinho Olha aqui eu Eu fico piradinho quando ela mexe E vem dançando de ladinho Música Ataílton e seus teclados Música Quando você queria, você não me quis Esqueceu de mim Do meu amor Agora é tarde, pede pra voltar Tarde demais Tudo acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Tarde demais Bye, bye, acabou Vim do nosso amor Bye, bye, acabou Vim do nosso amor Bye, bye, acabou Vim do nosso amor Quando eu te queria, você não me quis Esqueceu de mim Do meu amor A cor é tarde, pede pra voltar Tarde demais Tudo acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Tarde demais Bye, bye, acabou Vim do nosso amor Bye, bye, acabou Vim do nosso amor Bye, bye, acabou Vim do nosso amor Ataínto e seus teclados Olha nos meus olhos E vê se tem coragem de me dar Um não Me dar um não Não estou de brincadeira Eu tô na guerra É pra ganhar o seu coração Espero que entenda Esse meu jeito doce de amar você Amar você Se isso é uma batalha Lutarei com toda força Pra não te perder Se não fosse amor Eu não estaria aqui Se duvidar que eu te amo Irei gritar pra todo mundo ouvir Que a nossa história não acabou Só não sei como vou te falar Que é zoar que eu respiro Essa é minha vida O meu mundo E pra sempre eu vou te amar E pra sempre eu vou te amar Olha nos meus olhos E ver se tem coragem de mim E ver se tem coragem de me dar Um não Me dar um não Não estou de brincadeira Eu tô na guerra É pra ganhar o seu coração Espero que entenda Esse meu jeito doce de amar você Amar você Se isso é uma batalha Lutarei com toda força Pra não te perder Se não fosse amor Eu não estaria aqui Se duvidar que eu te amo Irei gritar pra todo mundo ouvir Que a nossa história não acabou Só não sei como vou te falar Que é zoar que eu respiro Essa é minha vida O meu mundo E pra sempre eu vou te amar E pra sempre eu vou te amar E pra sempre eu vou te amar Aiuto E seus teclados Levante a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de curtir Quem gosta de forró E de se divertir Levante a mão aí Quem quer beber até cair Levante a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de curtir Quem gosta de forró E de se divertir Levante a mão aí Quem quer beber até cair Hoje eu tô largado Hoje eu tô solteiro Tô desmantelado Tô rasgando dinheiro Ela me deixou Mas eu não vou chorar Eu vou me divertir E beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Sem parar Bebo, 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 bebo Sem parar Bebo, 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 bebo Sem parar Levante a mão aí Quem gosta de raparigar Levante a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de curtir Quem gosta de forró E de se divertir Levante a mão aí Quem quer beber até cair Levante a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de curtir Quem gosta de forró E de se divertir Levante a mão aí Quem quer beber até cair Levante a mão aí Quem gosta de molhar, quem gosta de beijar Quem gosta de curtir, quem gosta de forró e de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Levante a mão aí Quem gosta de molhar, quem gosta de beijar Quem gosta de curtir, quem gosta de forró e de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô desmantelado, tô rasgando dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Eu vou me divertir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo sem parar Bebo, 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 bebo sem parar Levante a mão aí, quem gosta de raparigar Levante a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de forró e de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Levante a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de forró e de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Ataínto e seus teclados Nós tá pegando é muita mulher bonita Isso é porque nós tá podendo nós na vida Morra de inveja e maluca e mané Isso é porque nós tá lotado de mulher Nós tá pegando é muita mulher bonita Isso é porque nós tá podendo nós na vida Morra de inveja e maluca e mané Isso é porque nós tá lotado de mulher Os caras falam que nós é desengonçado Desarrumado, mal acabado Nós tá andando com a pinta de varão Carro fina, só na prestação Nós tá querendo atirar onda de playboy Roupa de gripe, óculo no zóio Nós tá andando só no ouro e na prata Tamo parecendo os magnata Tamo nem aí pra esse bando de mané Isso é inveja Pode botar pé Tamo nem aí pra esse bando de zoiudo Isso é inveja Já falando tudo Nós tá pegando é muita mulher bonita Isso é porque nós tá podendo nós na vida Morra de inveja e maluca e mané Isso é porque nós tá lotado de mulher Nós tá pegando é muita mulher bonita Isso é porque nós tá faltando mais na vida Morra de inveja e maluca e mané Isso é porque nós tá lotado de mulher Nós tá pegando é muita mulher bonita Isso é porque nós tá faltando mais na vida Morra de inveja e maluca e mané Isso é porque nós tá lotado de mulher Nós tá pegando é muita mulher bonita Isso é porque nós tá faltando mais na vida Morra de inveja e maluca e mané Isso é porque nós tá lotado de mulher Os caras falam que nós é desengonçado Desarrumado, mal acabado, nós tá andando com a pinta de varão Carro fina, só na prestação, nós tá querendo tirar onda de playboy Roupa de gripe, óculo do zói, nós tá andando só no ouro e na prata Tamo parecendo os magnata, tamo nem aí pra esse bando de mané Isso é inveja, pode botar pé, tamo nem aí pra esse bando de zoiudo Isso é inveja, já falando tudo, nós tá pegando é muita mulher bonita Isso é porque nós tá podendo nós na vida, morra de inveja e maluca e mané Isso é porque nós tá lotado de mulher, nós tá pegando é muita mulher bonita Isso é porque nós tá podendo nós na vida, morra de inveja e maluca e mané Isso é porque nós tá lotado de mulher Adaiuto, seus teclados Eu toco o ciriri, eu toco o zarará Remexe menina, requebra a menina, dá o dia clarear Eu toco o ciriri, eu toco o zarará Remexe menina, requebra a menina, dá o dia clarear O sereno já caiu, o ciriri dá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira, dá o dia clarear O sereno já caiu, o ciriri dá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira, dá o dia clarear Eu toco o ciriri, eu toco o zarará Remexe menina, requebra a menina, dá o dia clarear Eu toco o ciriri, eu toco o zarará Remexe menina, requebra a menina, dá o dia clarear Eu toco o ciriri, eu toco o zarará Remexe menina, requebra a menina, dá o dia clarear Eu toco o ciriri, eu toco o zarará Remexe menina, requebra a menina, dá o dia clarear O sereno já caiu, o ciriri dá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira, dá o dia clarear O sereno já caiu, o ciriri dá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira, dá o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarará Remexe menina, requebra menina até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarará Remexe menina, requebra mundinha até o dia clarear A Dailton e seus teclados Baladeiro, chavequeiro, cachaceiro, perigueteiro WhatsApp, sempre congestionado Vem de semana, não fico parado Onde tiver balada eu vou, eu vou, eu vou Se não tiver eu corro atrás Uma boa farra, gosto, é bom demais Chega o fim de semana, se não tiver nós faz Raparigueiro eu sou Eu já tentei mudar, mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar, raparigueiro eu sou Tu sabe como é, a cara é fraca Não aguento ver mulher Faladeiro, chavequeiro, cachaceiro, perigueteiro WhatsApp, sempre congestionado Vem de semana, não fico parado Onde tiver balada eu vou, eu vou, eu vou Se não tiver eu corro atrás Uma boa farra, gosto, é bom demais Chega o fim de semana, se não tiver nós faz Raparigueiro eu sou Eu já tentei mudar, mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar, raparigueiro eu sou Tu sabe como é, a cara é fraca Não aguento ver mulher Ata Hilton e seus teclados Escolhi uma linda madrugada Pra cantar pra minha amada A última canção de amor Escolhi uma rosa amarela Pra deixar em sua janela Como última lembrança Por você O meu ódio se completa Não quero mais ser poeta Não canto mais pra você É difícil te explicar Mas você tem que entender Nesta madrugada Eu vou cantando Eu vou cantando O último refrão Dos sonhos meus Nesta madrugada Nesta madrugada Eu vou deixando Um adeus Um adeus Um adeus Nesta madrugada Nesta madrugada Eu vou cantando Um adeus O último refrão O último refrão Dos sonhos meus Nesta madrugada Nesta madrugada Eu vou deixando Um adeus Um adeus Um adeus Um adeus A Taito e seus teclados Feito um pica-pau Na madeira Vai picando Vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando Machucando Coração apaixonado Tá chorando Tá chorando Tá chorando Eu estava aqui sozinho E você apareceu Eu provei do seu carinho Seu calor me aqueceu Na fogueira da paixão Meu desejo se acendeu E no frio da solidão Tô sofrendo Seu adeus Feito um pica-pau Na madeira Vai picando Vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando Machucando Coração apaixonado Tá chorando Tá chorando Tá chorando Seu amor jogou uma flecha E acertou E acertou Meu coração O meu peito Era festa Hoje chora Solidão O sol da felicidade Minha vida Clareou E uma chuva De saudade Sobre mim Se derramou Feito um pica-pau Na madeira Vai picando Vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando Machucando Coração Apaixonado Tá chorando Tá chorando Tá chorando Você veio com promessas Me encheu de esperança Foi embora tão depressa Me deixando Só lembranças Você me tirou Do fogo Mas me atirou Na brasa Me livrou De uma gaiola Mas cortou As minhas asas Feito um pica-pau Na madeira Vai picando Vai picando A saudade No meu peito Vai sangrando Machucando Coração Apaixonado Vai chorando Tá chorando Vai chorando A daíto E seus teclados Fala o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que esqueceu Fala o que esqueceu Que não quer viver Que não quer viver Saiba que eu morro Saiba que eu te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Fala o que esqueceu Fala o que esqueceu Não é bem assim Não é bem assim Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que esqueceu Fala o que esqueceu Fala o que esqueceu Sigo na vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Mas saiba que eu te quero Eu morro de saudades sem você aqui Eu morro de saudades sem você aqui Música